Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um reaction canal Dessa vez a gente vai tá conferindo o som do nosso querido Rodrigo Zin Rodrigo Zin, Zenitsu, Agatsuma Conforme eu já falei em outras músicas, o estilo do Rodrigo Zin é um estilo único Lembra um pouquinho o Lex Clash, lembra um pouco também o Snow Beats São uns caras que cantam num ritmo mais lento e tal, mas eu acho muito foda Eu acho que o que esses cantores fazem com as músicas deles são verdadeiras obras-primas E bora conferir o que ele preparou pro personagem Zenitsu Que é um personagem que eu particularmente gosto bastante da obra do Kimetsu E eu quero ver o que ele realmente preparou pra esse personagem Porque eu não sei porquê, mas eu acho que o Rodrigo Zin combina com o Zenitsu Então eu quero ver o que ele preparou Lembrando que se você já é inscrito nesse canal, deixa o like no vídeo, ajuda muito na divulgação E se você ainda não é inscrito, o que você está fazendo da sua vida? Seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative as notificações e receba vídeo todos os dias Vamos lá, vamos lá, vamos lá Preparadas senhoritas e senhoritas, então bora conferir Rodrigo Zin Zenitsu Agatsuma 1, 2, 3 e 2 Rodrigo Zin Zenitsu, ninguém pode ser só luz Eu me sinto o filho Eu me sinto o filho Eu me sinto em segurança Sempre me vejo Que arte muito louca, velho Que personagem bom, velho Sou fraco, é isso mesmo Eu treino, mas é que preço de zona é o que eu te deixo Eu treino, mas não aprende Eu ouço teu coração Ele me diz Você consegue Porque se acredita Eu não me entendo Tudo pra valha Sorte por ser breve É Eu tremo Eu quero te olhar Então o que posso fazer Me deu uma luz Deu uma luz Sem treinar Meta é duro Você me ensina a ser luz Mas por que que tá tão escuro Agora tenho que provar Com a paz que cê me deu Eu posso e devo mudar Eu posso É isso Que seja só com uma forma Já mantém Eu nem dormindo ou acordado Ninguém me toca Cuidado Trovão Uhul A luta mais intensa que você terá É contra você mesmo Saga do treino Eu me sinto o filho do Deus do trovão Ou simplesmente algo que eu não posso ser Meu medo de seguir em frente não é maior que a vontade de te proteger É isso É isso Nossa Que arte linda Muito louco Uma vez me contaram que pra forjar uma espada você deve bater bastante nela pra tirar todas as impurezas E qualquer outra coisa desnecessária Quanto mais pura a lâmina for Mais dura ela será E então é por isso que você me enche de porrada todo santo dia Eu não sou feito de ferro Eu não sou feito de ferro sabia É mó bonitinho ele falando isso Eu sou feito de carne e osso Eu que olhei tanto pro abismo Aprendi que é possível com esforço Atravessar o breu e meu caminho Mestre eu sei me sinto pronto Eu li sua carta e estou sozinho Com lágrimas vou direto ao confronto Lutarei contra esse meu destino Sabendo que ninguém pode ser só luz Porém essa será a minha resposta Derei de ser a luz Que não apaga Por que você tinha que virar um monstro Ninguém pode ser só luz Pétima forma Primeira forma Muito louco mano Sonzão bravo Conforme eu falei realmente se tornou realidade Combina muito rodrigozinho com o nosso querido Zenitsu Conforme eu falei Ele trouxe uma pegada mais lenta Mas eu acho muito muito da hora dessa vibe que ele traz E ele traz realmente o sentimento do personagem Porque ele se sente inferior Ele se sente fraco E ele tem medo E ele tem medo de morrer Ele tem medo de não conseguir casar Ele tem medo de não conseguir atingir as expectativas do mestre dele Isso que eu acho da hora do personagem É um personagem humano Que tem medo de unir Tem medo da noite Tem medo dos dois superiores Só que mesmo com os medos que ele sente Ele ainda continua indo pra frente E depois Lá pra frente Acontece algumas coisas Que motivam Ele ainda mais A poder se superar E a criar uma nova forma Porque a forma do trovão É da primeira forma a sexta Ele domina apenas a primeira E ele cria a sétima forma do trovão Apenas pra poder vencer um oponente Então eu acho isso Muito da hora Tanto quanto Essa música do nosso querido Rodriguzinho É o jeitão Então o característico do Rodriguzinho Ele coloca aquela arte perfeita dele ali Como Zenitsu Fica rolando algum vídeo atrás Mas pra evitar qualquer tipo de direito autoral Ele põe a imagem dele ali Fica sensacional E ele traz essa vibe tranquila Sensacional Achei muito da hora Uma música de 5 minutos pra esse personagem Eu acho que ele merece esse tipo de música Porque é um personagem mais humano Mais palpável Eu acho muito da hora Quando esse tipo de anime Abordam esse tipo de personagem Porque eu acho que no mundo fantasioso Onde eles enfrentam criaturas Que são super poderosas No mínimo No mínimo Teria que ter pelo menos Uma pessoa medrosa ali no meio Afinal todo mundo ser corajoso Eu acho que sai um pouco da caixa E tendo esse tipo de personagem Muitas pessoas se identificam Porque eu acho que seria natural A gente ter medo de morrer De não conseguir casar Ou qualquer coisa do tipo Então achei que ficou sensacional Essa música do nosso querido Rodrigo Zinho Nota 10, meu querido parceiro Um beijo Então é isso Lembrando que o terceiro link Na descrição é o link Do nosso querido Rodrigo Zinho Se você puder deixar um like Lá no vídeo dele Deixar um like aqui No meu vídeo A maior dos mundos, beleza? Então é isso Muito obrigado, valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau